Então galera, a gente vai fazer uma gameplay aí no multiplayer do jogo Eurotrux Simulator 2 Estamos saindo aqui da cidade... Qual o nome da cidade mesmo, Explorer? Cobenave Isso, nós vamos sair dessa cidade aí que é difícil pra caramba pra falar Eu, mas o Explorer, ele tá com o Volvo e eu estou com a Scania Streamline Com a cabine Highline O Explorer vai puxar aí o nosso comboio, né? A gente vai encontrar com o restante dos motoristas das empresas virtuais aqui da Log Lá na cidade, se eu não me engano, vai ser em Kiel Beleza, então Explorer, pode arrancar o caminhão, não precisa nem estacionar Beleza Então galera, estamos saindo aqui Eu tô de Volvo, hein? É, a velocidade máxima aqui é 90 por hora Porque a gente tá fazendo carga pelo World of Trucks Eita Olha que eu vou arrumar meu caminhão Porque ele vai sair É, eu vou arrumar meu caminhão que eu vou sair mesmo, vou rodar, né? Você vem PTK ele, passar batom Batom blush É, Explorer entende Vou tirar os cílios, pra ele ficar bonecadinho Deixa eu ver aqui Vou ver o que que tem novidade aqui Eu não sei se é o meu jogo ou é a cidade aqui Parece que tá tendo lag, tá com lag aí no seu Explorer Não, no meu tá normal Não, no meu tá normal aqui Deu, hein? Novidade O limite de velocidade dentro da cidade é 50, mas É, tô aqui quase 100 por hora Aliás, quase 90 É, aqui no Multiplay E eu tô lá 40 É, aqui no Multiplay que você falou que Tá dando pra mudar o Paralama, Giovanni? Não, o atualização aí do jogo, né? Ah, tá, no jogo Vou aproveitar que tá o sinal aqui Vou parar meu caminhão Vou configurar aqui a seta, velho Que eu esqueci Eita Passei direto Opa Ó Puta Que eu falei, velho Essas placas que fica passando na frente do meu caminhão No, velho, derrubei uma placa aqui, velho Não posso falar nada, né, Giovanni Eu sou mais bombeira que você É É Pelo menos tem alguém que é mais, né? Rodadura do que eu aqui Eu ganho umas paradinhas aí pro meu caminhão, é Maneiro aí Pois é, jovem Oi, Giovanni Vou empregadar ele dentro Como é que é, purga? Não sou eu que boto tudo na nossa parede É a parede que vem sendo caminhão, entendeu? É, ela vem correndo, passa na frente da gente e pronto, né? Pois é Isso é um problema muito ruim Então, pessoal que tá participando aqui no comboio é o Claudio, o Explorer, o Mutante e o Purga É nóis Eita freio, bão Ah, vou ultrapassar o sinal É, não tem ninguém na cidade Pois é, ué, não tem nem morador na cidade Por que que eu vou parar nesse, não? Agora carro tem um monte Só escolheu, olha lá Tudo parado ali, né? Eles deviam fazer Já que a cidade é desse jeito Mudar o nome do jogo pra The Walking Dead ETS2 Multiplayer Só ganhei só os carrinhos que vai no painel do caminhão Ah, é? Ah, eu nem coloquei essas paradas, não Porque Principalmente no para-brisa Vai precisar abastecer aí? Não Eu pus, mas eu vou tirar por causa do Essa bagaça da E-Lag É, essas bandeirinhas aí no para-brisa Dá lag demais É, foda E além do mais, atrapalha a visão do motorista, né? Tirei Agora eu vou pisar fundo aqui Vambora Chegando na estrada aqui Estou antes do posto Aliás, estou chegando próximo ao posto Se eu estou chegando próximo É porque eu estou antes, né? Isso é lógico Deixa eu ver as cargas que tem É aqui Essa viagem de vocês é para onde? Frank, nós vamos passar lá em Kiel Mas a carga com destino final é Frankfurter Ah, Frankfurter Porra, voltei Desculpa aí Ah, beleza Tranquilo Vocês estão aonde? Ah, bom A gente já pegou a estrada Indo em direção à cidade de Kiel Beleza Beleza Não vai passar em Rotterdam não, né? Eu não sei te informar Não Rotterdam está do outro lado O Frankfurt é lá para cima Para o lado da Polônia É, antes da Polônia Próximo a Dortmund Kassel Kassel Vou colocar uma carga aqui para eu ir acompanhando Se você estiver muito longe, Claudio Você pode pegar uma carga para a Frankfurter Então eu não tenho aqui na cidade, não Ou cidade próxima lá Depois você vai sem carga para a Frankfurter Então eu não tenho aqui Estou vendo o caminhão ali do Explorer Também ele está chegando na Como é que chama o trem? Pedágio No pedágio Ah, esse tem um passe livre aqui Está aparecendo uma carga para eu pegar Aperta F7 O F7, é Você vai para a oficina, dá Enter E aí aparecem as cargas Então para aí no local de dormir E bota o motorista para descansar Estou passando aqui no pedágio Ainda bem que aqui na Escandinávia Não tem aquela boiolagem De ficar parando É bem louco esse negócio de pegar a carga aqui Aí fica Levantando os pés Pois é, né? Imagina só um reboque Vanderleia O nome justamente Que tem as pernas abertas Sei lá se a Vanderleia Ficava com as pernas abertas antigamente Então O motivo é esse aí, né? Vanderleia O reboque E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto